Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu vim trazer um vídeo que eu tenho certeza que algumas pessoas estavam esperando. Eu gosto desse tipo de vídeo que é mostrando um ano depois de uso do produto. E o produto é esse aqui, a piscina da Bestway de 9 mil, quase 10 mil litros, né? Então eu vou falar um pouquinho como é que ela está, o que é que eu achei. Primeiro, vou falar que eu não me arrependo nem um pouquinho. Foi um investimento muito bom, que está fazendo muito calor e nós usamos bastante. A segunda coisa que eu vou mostrar para vocês é o estado dela. Vamos lá ver aqui, ela continua intacta, a estrutura dela está perfeita, não inclinou, não entortou nada. E olha que as crianças se encostam. Então a estrutura dela é ótima. Esse modelo assim, meio oval, que não é redondo, é bem melhor. A minha outra da Intex, ela era redonda, então essa aqui com um ano já estava enferrujando, porque ficava balançando. E essa daqui não fica balançando, ela fica firme. E o que a gente balança, ela não fica se movimentando, então não enferrujou. Outra coisa que não teve nenhum rasgo, nenhum furo, tudo perfeito, nenhum rasgo, nenhum vazamento. Em um ano ela ficou armada durante todo esse ano, não desmontei, não sequei ela em nenhum momento. E ela está assim, do mesmo jeitinho. Ali está a bomba. E esses são os pontos positivos, que eu falei para vocês, que não enferrujou. Agora vamos só para os pontos negativos, que na verdade nenhum ponto negativo foi um erro meu. O que aconteceu aqui, deixa eu mostrar para vocês. Se vocês conseguem ver aqui no fundo, tem uma mancha branca e meio engiada. Ali foi que a pastilha de cloro caiu e eu não vi. Quando eu fui pegar, ela manchou a piscina, ficou branco o local. Então não foi um erro da piscina, ela até engiou o local. Mas não está furado, não está vazando, mas ficou essa mancha branca. No mais, está perfeito. Tem essas ruguinhas, essas dobrinhas assim, gente, não está tão limpa. Está bastante sujinha ela. Assim, é mais sujeira do pé de goiaba. Cai bastante galho, cai bastante folha. Aí fica assim, sujinha. Mas a água está limpa, está boa. Já fiz o teste da água, o cloro está bom. Está tudo ok. Então não me arrependi nem um pouquinho. Então só teve esse problema. Outro problema é esses engiados aqui. Ela fez uma engiou embaixo, lá no fundo. Mas eu acredito que foi por minha culpa, porque o que eu usei foi uma lona muito fina. Essa lona aqui, ela é muito fininha. Eu colocaria uma lona mais grossa. Não colocaria essa muito fina. Outra coisa que aconteceu também foi pequenas ferruges. Aqui não é a ferrugem, gente. Essa cor está assim, porque o meu marido botou uma tinta marrom. Mas tinha pequenos pontinhos de ferrugem, bem pequenos mesmo. Mas para a gente prevenir, a gente preferir dar uma pintaria. Aqui é um pedacinho de nono. Uma fruta que tem aqui no meu quintal. Olha, está vendo? Só alguns pés, não foram todos. Que começou a lacinar o ferrugem. Então a gente resolveu dar uma pintada com essa tinta marrom. Para não processar de ferrugem parar. Mas as outras são normais. Só foram três pés. Os outros não têm ferrugem nenhuma. Eu não acredito que a lipo fica bem onde molha. Também um ano, né, gente, na chuva. Os demais estão perfeitos. Perfeitos, então eu recomendo muito. Outra dica que eu vou dar se você for comprar é não estar ali perto de árvore. Gente, suja muito essa árvore, suja bastante. Mas você vê que a água está cristalina. A única sujeirinha que tem é por causa do Pé-Goiaba mesmo. Que solta toda hora. Deixa eu falar sobre a escada. A escada também tem alguns pontos de ferrugem, mas também culpa minha. Não era estrutura, era ótima. Mas eu deixei na piscina. Mesmo sem a gente usar a piscina, acho que quase uns oito meses. Aí foi que o meu esposo pensou, para que essa escada aí dentro que ninguém está usando? A gente percebeu que estava começando a enferrujar. Aí agora eu tiro. Quando eu estou usando, eu deixo aqui fora. É uma dica para vocês que forem comprar. Quando eu estiver usando, tire da piscina que vai evitar essas ferrugem. Mas nada que impeça o uso não, viu gente? Então não é um problema da piscina. Foi um problema de uso meu mesmo. Mas é isso. Ela é ótima, maravilhosa, bem funda. Tem um metro de profundidade. Linda, maravilhosa. Eu amo, não me arrependo nem um pouco. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.